E aí rapaz, tô tentando parar aqui pra fazer essa análise, mas tá muito corrido, não parei ainda Vou soltar já já uma primeira análise que eu fiz Os meninos da BetSpot disponibilizaram um link pra mim, né? E disseram, vai Daniel, bota o povo aí pra logar, pra cadastrar e tal Mas não é bem meu perfil, não sei se eu vou ter habilidade pra fazer isso Mas tem uma pool que eu fiz particularmente Não recomendo ninguém jogar arriscando nada Mas você jogar pra brincar é uma coisa sadia E eu mesmo, todos os x1 que teve, eu disponibilizo 100, 200, 300 reais pra fazer de uma forma brincando Pra ter aquela questão de torcer nos confrontos, nos cards E se a gente puder fazer pra ter algum retorno financeiro com a brincadeira, é melhor Então tem uma pulizinha que eu já vi com a sacada que eu acho que tem muita chance de acertar E eu vou soltar aqui pra vocês Eu vou ter que falar, não vou ter como mostrar fazendo no celular Se você fizer um multiplicador em todos, colocando que todos colocam mais de 1.5 bois, no caso 2 bois Que esses cards vão correr numa boiada menor Eu acho muito difícil de 5 galera, o cara não colocar 2 Só se o cara for muito ruim, então você colocando o cotado a vencer no multiplicador de mais de 1.5 bois em 8 cards Dá um multiplicador de 4,5 Cavalos que não estão definidos ainda Eu tô indo pro parque agora, vou tentar definir do primeiro dia Pra poder fazer alguns julgamentos aqui também Do Serafim, eu não sei qual cavalo que ele vai ainda Eu soube que ele tava pra montar um cavalo em Alagoinhas Ou um cavalo que ele corre lá de Sergipe Não sei qual foi o cavalo que ele trouxe Verdinho, eu pensava que ia na Miss Leve Steel Que é a égua que ele corre, a castanha, a égua de esquerda Mas parece que ele vai Eu não sei qual é o cavalo que Lorena vai Jennifer, eu sei que vai na Radija Rio Que é uma égua até do meu primo, de Assuero Que é uma égua muito caberesteira Na linguagem do vaqueiro Que dá muita condição, é uma égua mansão Em relação aos cards de nível mais avançado Os cards principais Que eu sei que vai correr na boiada mais forte Que a gente comprou Que é de 22 arrobas, 23 Assim, eu acho arriscado Estranhando, sem saber pra onde correr Pra tentar ver se tem um retorno na aposta Então é isso aí Brinquem com moderação Faça um login aí pra quem não tem Na BetSport, no meu link Eu já divulguei, vou divulgar de novo o link aqui E quem não é dos meus melhores amigos Que manda o print, que fez o login No meu link Eu vou adicionar aqui nos melhores amigos Você que tem algum amigo aí que quer participar Eu não sou de adicionar pessoas aqui Naquela época, antigamente, eu cheguei a ter quase mil Pessoas nos melhores amigos Mas aí eu dei uma diminuída boa Hoje em dia eu só tenho 250 Mas quem fizer o cadastro no link aí Eu vou jogar aqui nos meus melhores amigos É só você mandar o print aí no direto que eu coloco Ó galera, não sei se vai dar pra ver A gente vai começar a instalar o painel com FK central na pistola Olha o tamanho Olha o tamanho do guincho Pra suportar o painel Tentar chegar perto pra vocês verem Mas aí tá ficando muito legal Tipo um estádio De uma quadra daquela de NBA Sei lá, não sei nem dizer o exemplo Ele tá testando os LEDs hoje Tô aqui já dando uma volta na bolinha Tá a equipe toda aqui pegada pra entregar Olha o tamanho Olha o carro do lado Olha o tamanho do painel Quero saber a vaquejada que tem essas mesas e cadeiras Viu galera Isso é um X1 de vaquejada Olha a decoração Como tá o padrão das mesas e cadeiras Aqui vai ser a área de food truck Chegou um, tá ali Mas olha aqui Vai ter um telãozão ali Pra quem estiver aqui lanchando Assistir, acompanhar Não deixar de acompanhar Mas olha o padrão que tá ficando isso aqui A parte já tá Muito caminhão Quase todos os vaqueiros já estão por aqui Olha a parte da entrada Olha que lindo Isso aí embaixo do pé de agaroba Vai ser um bar Um bar flutuante Flutuante não, vai ser fixo Mas vai ter aquele sistema de festa Você paga a bebida Você vai em qualquer um dos bar E retira a bebida Pra consumir Olha o pessoal testando os LEDs ali Vou ver se eu pego pra mostrar pra vocês Tá lindo o parque Lindo, lindo, lindo Realmente é um entretenimento Pra você trazer seu namorado Sua esposa E vir passear Pra ver um show de vaquejada Ó pessoal Isso é os pitstops Dos vaqueiros Os boxes Tem toda uma estrutura aqui De bem-estar animal Pra atender os Ó pessoal Isso é os pitstops Dos vaqueiros Os boxes Tem toda uma estrutura aqui De bem-estar animal Pra atender os Vaqueiros que vem Aqueles ventiladores Que De indústria Que Não sei nem como é o nome Daqueles ventiladores Que soltam aguinha Kit de limpeza Um ponto de água Pra os cavalos chegarem Ter ponto de água Pra beber E pra lavar o cavalo Por baixo Aqui ó Esquentador E o cara entra pra pista E aí Peraí Deixa eu filmar aqui Aí galera O que é que o vaqueiro sente